O Primeiro-Ministro de Cabo Vez inaugurou as obras da requalificação da zona circundante do Cais de Porto Novo. Cerimónia na qual estiveram presentes o Ministro do Ambiente, Habitação e Ordenamento do Deputatório, Antero Veiga, e a Presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Rosa Rocha. As obras que incluíram a reabilitação do calcetamento e a construção da rotunda permitiram a fluidez do tráfego na porta de entrada de Porto Novo. Intervenções com impactos na melhoria da qualidade de vida da população local. Nos últimos tempos tem havido esse esforço por parte de Câmara presidido pela engenheira Rosa Rocha. É claro que nunca tem que ter recursos e muitas vezes na Calverde não tem que quase fazer milagre de multiplicar recursos. E tem que ter uma forte cooperação entre o governo, que também lida todo dia com grande escassez de recursos, e autarquias locais. E nesse caso ali, ora que não ouve toda essa obra ali, que não dá volta, que o Presidente da Câmara flamacou-se de 12 mil contos, não ouve um esforço enorme de multiplicar recursos, utiliza recursos com a sua eficiência, para poder ter um impacto nos resultados, na maioria das condições de vida de pessoas na cidade. A autarca de Porto Novo, Rosa Rocha, garante que as obras de requalificação vão continuar a decorrer no município. Aqui nós temos uma segunda fase deste mesmo projeto, que será a requalificação de toda esta zona de Alto Peixinho até Alto Mirador. Portanto, vamos aos poucos, porque é um projeto grande, que exige investimentos avultados. Nós temos que concluir o nosso centro comercial, para melhor organizar todo o comércio informal que ocorre na Avenida Amílcar Cabral. A partir daí, reestruturar a Avenida Amílcar Cabral. Temos que concluir o trabalho de requalificação dos bairros. Estamos neste momento em Santa Itália e na zona de Berlim, mas são necessidades várias que vamos trabalhando. Para além das obras de requalificação para melhorar o trânsito em Porto Novo, o primeiro-ministro usitou o centro comercial que vai em fase de construção e algumas casas que estão a ser requalificadas.